Olá meus amores, meus costureiros de plantão, vamos lá para mais um molde, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem de um vestido longo, né? E antes da gente começar a nossa modelagem, eu peço que vocês se inscrevam no canal, se não for inscrito ainda, ative o sininho para vocês sempre receber as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá gente? Hoje vai ser a modelagem e eu peço também que vocês deixem o joinha, tá? Vamos lá junto comigo fazer essa modelagem? Vamos! Olá meus amores! Gente, eu vou trazer mais uma modelagem de hoje, é um pedido da nossa nossa seguidora Clécia, ela me pediu para fazer um vestido longo, esse modelinho aqui, ó, esse vestido longo e ela me pediu para fazer a modelagem dele. Então, gente, eu vou fazer a modelagem em cima do molde de blusa base e em cima do molde de saia base. Ele tem uma divisão abaixo do peito, na cintura na verdade, quase um pouquinho acima da cintura. Então, eu vou mostrar para vocês que, caso vocês não tenham molde de vestido base, dá para fazer um molde em cima de utilizando blusa e saia, tá? Então, como ele é de alcinha e eu já mostrei para vocês como fazer a modelagem de blusa de alça, então, eu vou utilizar esse modelo aqui. Então, para a gente começar, vamos começar aqui com a frente, certo? Eu peguei aqui um pedaço de papel e vou colocar o molde por cima. Nós vamos precisar até a cintura, tá? Então, vocês colocam aqui por cima, só que nós vamos deixar um centímetro sobrando aqui. Para que esse um centímetro? É justamente o transpasse para fazer os botões na frente. Se vocês analisaram a modelo, ela tem botão de cima abaixo, tá? Então, provavelmente, ou esses botões é para enfeite ou é para abrir. Vai ficar a critério de vocês. A gente não dá para perceber na modelo se é abrir ou se é só para desenho, para modelo. Se vocês for utilizar para abrir, aí vocês vão deixar só essa margem aqui, muito pequena. Por quê? Porque a parte da frente, ela é toda forrada. A parte do peito, ela é toda forrada. Então, vocês vão precisar só disso daqui. Os botões são botões de pé, então, ele utiliza pouco tecido. Vocês vão utilizar só isso aqui, um centímetro sobrando, justamente para dar esse pequeno traspasse para colocar os botões. Somente isso. Caso vocês queiram colocar mais, vocês podem estar colocando, certo? Então, nós vamos arriscar aqui. Ó, risquei. Eu vou passar a linha aqui só para mostrar para vocês o que nós aumentamos, tá? Ó, certo? Eu passei um pouquinho mais da cintura, mas tudo bem, nós vamos utilizar só até aqui a nossa cintura. Vou passar a linha reta para a gente ter a base, tá? Então, gente, olha, a gente vê que ele é bem mais caído aqui, né? Ele é mais aberto na parte da frente. Então, aqui do nosso decote, nós vamos descer 10 centímetros e vamos ligar esse ponto até aqui em uma linha na diagonal mesmo, tá? Como vai ter esse traspasse, aqui vocês vão fazer reto, só esse pedacinho, ó, que é justamente quando vir a outra parte aqui, ela vai ficar por cima e vai ficar o formatozinho do V, certo? Somente reto aqui no traspasse, tá? Se vocês quiserem o decote mais avantajado, aí vocês podem descer mais, tá? Gente, a parte de cima, ela é folgada. Vocês veem pela lateral que ela tá bem folgadinha na parte de cima. Como a modeladinha aqui é na medida exata, então, a partir daqui da nossa cava, nós vamos abrir aqui. Vocês podem dar uma folga de 3 centímetros, tá? Que formará 6, são 3 centímetros para a esquerda e 3 para a direita, então, esses 6 centímetros será uma folga legal pra parte do corpo, né? Pra não ficar aquela coisa muito, muito saco. Então, só essa quantidade é o suficiente. Ó, gente, a parte da frente é isso, nós vamos recortar, né? Pra gente começar aqui a parte das costas. Ainda é mais simples ainda, tá? Depois, nós vamos passar pra nossa saia. Ó, a parte da frente. Então, aqui vai ser o franzidozinho muito pouco, tá? Vai ser a folga da parte da frente, certo? A parte das costas é mais simples ainda. Ó, vou pegar aqui o molde de blusa base da parte das costas, tá? Vou colocar e vou precisar apenas desse pedacinho aqui. Gente, a gente não vê a modelo como seria as costas, tá? A gente não vê, mas eu suponho que seria ou igual a frente, tá? Essa partezinha aqui igual a frente, ou seria apenas... Apenas esse pedacinho aqui. Que aí a alça da frente vinha e cruzava aqui nas costas. Vai ficar a critério de vocês. Se for igual a frente, vocês podem estar utilizando essa mesma modelagem sem esse trespasse aqui, ó. Pras costas. Se não, vocês podem estar fazendo igual eu vou fazer aqui. Vou pegar um pedaço de papel mesmo comum. Vou colocar ele aqui. Porque eu vou querer apenas essa partezinha aqui da nossa cava pra baixo, tá? Como ela é até a cintura, então, não precisa a gente medir ele todo. Tá aqui o nosso tamanho da cava. Vocês vão aumentar os três centímetros aqui também, certo? Igual foi aumentado nas costas, vai aumentar três centímetros. Porque precisamos de seis centímetros para o lado esquerdo e seis centímetros para o lado direito, tá? Será uma folga o suficiente pra ficar bonito. Então, aqui é a nossa cava. Ou vocês passam uma linha reta pra ficar... Retinho mesmo, ou faz inclinado, que eu acho mais bonito. Desce um centímetro e meio a dois aqui. E vem aqui, ó. Levemente arredondado pra dar esse detalhe diferente nas costas. Então, ficará a critério de vocês a parte das costas, certo? Parte do corpo muito simples de fazer. Super, super simples. A saia também não é complicada, tá? Não é complicado. Só que é um pouquinho de atenção na parte do babado. Eu vou ensinar uma forma mais simples de babado pra vocês. Porque daí dá pra vocês utilizarem ele sem tantas regrinhas. Porque tem um formato mais complicado de fazer, que é cortando o tecido em círculo pra fazer aquele babado. Porém, eu não vou ensinar vocês esse modelo. Eu vou ensinar mesmo a gente cortando e abrindo ele pra dar aquele babadozinho na parte das costas, certo? Tá aqui o nosso molde de saia base, certo? Eu já coloquei ele aqui por cima. Ó, de um papel, tá? Já tá até recortado. Eu tô reaproveitando, certo? Sobrou esse pedaço e deu certinho o tamanho da saia. Então, eu vou colocar nele. Passei aqui, ó, a mesma medida, certo? Passei até a lápis. A mesma medida. Deixam aqui o tamanho da pence, porque vocês colocam a pence de vocês. Se caso não queiram a pence, vocês fecham aqui e risca. Dá o desconto aqui, olha. Passei caso não queiram utilizar a pence, certo? Então, a parte, vocês vão aumentar o tanto que vocês vão querer da saia. Vocês vão medir da cintura de vocês até o tamanho lá embaixo, tá? Mas, a saia, ela é folgadinha, muito pouco. Aqui, até a nossa linha do quadril, ela é um pouquinho justa. Mas, a partir da linha do quadril, ela vai abrir um pouco. Então, aqui, mais ou menos, nós vamos abrir ela, tá? Chegando aqui no final, vai formar três centímetros de abertura. Ó. Eu esqueci de deixar tecido pra papel pra cá, pra gente fazer justamente o trespasse como tem na parte do corpo. Então, vocês colocam aqui um pedacinho de papel, aumenta um centímetro, olha. Um centímetro, que já, justamente, será a partezinha do trespasse da saia, tá? Então, vai ser lá do início, ó, já tá retinho, até no tamanho final, certo? Tá, gente. Porém, a parte aqui do meio, ele é aquele detalhe oval, onde o meio ficará vazado, né? Ele não terá a partezinha do corpo. Gente, pra gente dar aquele detalhe aqui, vocês vão medir até aonde vocês vão querer os botões, tá? Da parte de cima pra baixo, tá? Eu não vou te dar a quantidade, porque cada pessoa tem um tamanho diferente, certo? Então, não tem como eu mostrar pra vocês a medida exata da abertura, até onde vocês vão querer o botão, tá? Mede e vocês, aí vocês colocam, certo? Então, vou colocar em mim, tá? Na minha medida, aqui. Certo? Aí, gente, nós vamos trazer aqui pra nossa lateral, tá? Então, vocês vão trazer redondo, certo? Vão trazer ele redondinho, até no final da nossa saia. Ó. Gente, utilizem a régua de francesa, tá? Eu vou providenciar uma pra mim, porque daí eu ensino, fica melhor pra vocês entenderem. Caso não tenham, utiliza alguma coisa redonda, ou vai fazendo assim, depois vocês vão ajeitando. Manual mesmo, tá? Ó, aqui a gente percebe que eu errei, né? Dei aquela entrada, mas aqui a gente já deu uma arrumadinha, certo? Ó, ele tá levemente curvado. Agora, nós vamos recortar, tá? Tira essa partezinha aqui, pra depois a gente emendar com a parte das costas, pra gente fazer o babado junto, sabe? Lembrando, gente, que aqui tem a pence, ó. Tem a pence aqui, vocês marcam pra formar a pence, tá? Então, a parte da frente, por enquanto, é isso. Só que depois que a gente fizer a parte das costas, nós vamos fazer o babado aqui, tá? Vamos pra parte das costas. Ó, gente, peguei um papel, aqui tá a parte das costas. Vamos riscar como nós fizemos na frente. Aqui nas costas, não precisa deixar a margem, porque os botões é só na frente, tá? Na frente, vocês vão deixar um centímetro aqui. Vamos riscar. Também deixa aqui a pence, caso vocês queiram colocar a pence, eu recomendo colocar, se não, na frente, pelo menos nas costas, tá? Aí, aqui, a gente vai aumentar a quantidade que nós aumentamos na frente, nós vamos aumentar aqui nas costas. Como ele é um pouquinho folgado, nós vamos fazer igual na frente. Na frente, nós aumentamos três centímetros aqui, então, aqui, nós vamos aumentar a mesma coisa. Da linha do quadril, a gente desce. Pronto. Aqui está a nossa frente, pra gente fazer o babado, eu vou precisar colocar aqui, como se eu fosse emendar a parte da frente com a parte das costas, tá? Então, eu vou passar umas fitas aqui, pra gente poder fazer o nosso babado, ó. Pronto. Tá emendada a lateral, frente com costas, tá? Vou recortar só aqui, só pra vocês verem. Tem isso aqui, né? Porque a gente é redondinho em cima, e pra dar o formato da saia, ele tem isso aqui, tá? Ok. Frente, costas. Gente, vamos fazer agora o nosso babado. Então, gente, o babado, a gente percebe que a frente, ele é estreito aqui, aí vai abrindo, abrindo, até a parte das costas do babado ser bem mais largo, tá? Então, nós vamos fazer o babado das costas de, eu acho que 11 centímetros é o suficiente de babado. Então, a gente vai colocar 11 centímetros, tá? Aqui na lateral, também será 11 centímetros. Aqui na lateral, que é a junção da frente com costas, tá? Então, será também... Aí, nós vamos fazer mais estreito, né? Que aqui no meio, ele é bem estreitinho, aqui no meio da frente. Então, nós vamos fazer o babado da parte de cima, da frente, de 3 centímetros. E a gente vai ligar desse ponto a esse aqui, só que contornando aqui. Se aqui é redondinho, então, aqui nós também vamos fazer redondinho. A gente vai trazer ele meio que redondo. Aqui nas costas, é reto mesmo, tá? É reto. Porém, aqui a gente vê que fez um bico. Aí, a gente vai ajeitar aqui, unindo a frente com as costas, ó. A gente vai arredondando ele, até juntar a frente com as costas pra ficar tudo redondo. Bom, aqui também tem o bico. A gente vai fazer a mesma coisa, vamos arredondar ele aqui embaixo, na junção da frente com as costas. E a gente recorta aqui, ó. Ó, pronto. É isso aqui. Vamos recortar aqui o nosso babado. Lembrando, gente, que aqui é o meio das costas. Aqui é a lateral. Frente. E aqui, lateral. Costas, tá? Que é a junção aqui à frente. Tá. Aí, a forma bem fácil e bem prática de a gente fazer o babado, é só apenas abrir. Tá? A gente vai abrir. Quanto mais recorte, mais babado ele vai ficar. Ó. Então, vocês podem recortar à vontade, pra ele ficar realmente bem volumoso. A parte do babado. Se caso não queira, volumoso, aí vocês podem estar fazendo ele menos recorte, tá? Vamos fazer isso nele todinho, até lá no final. Olha, recortamos muito, né? Muitos pedacinhos. Aí, gente, nós vamos abrir cada espaçozinho desse. Vocês podem estar abrindo apenas um centímetro e meio em cada um, tá? Um centímetro e meio é o suficiente pra cada aberturinha dessa, ó. Ele vai ficar, literalmente, um caracol, ó. E quando você terminar de abrir todo ele, tirinha por tirinha, ele vai ficar esse aqui, ó. Certo? Um centímetro a um centímetro e meio em cada aberturinha dessa. Em cada tirinha dessa, vocês vão abrir. Certo? Abriu, terá a modelagem completa. Será o babado. Aqui, como a gente não teve nenhuma alteração, será aqui a alteração certinha, depois de aberto. A forma muito fácil, muito prática de fazer um babado é essa, gente. Abrir. Aí, vocês podem estar colocando em cima de um papel pra ter a modelagem já certa, sem precisar toda vez que for precisar de fazer o recorte. Tá abrindo, vocês podem estar fazendo no papel. Se não, pode deixar assim mesmo, que vocês podem abrir diretamente no tecido. Aqui, coloca na dobra do tecido, que é o nosso meio, né? Aí, vocês podem estar abrindo um centímetro a um centímetro e meio em cada bichinho desse daqui, ó. No próprio tecido mesmo. Pode estar fazendo no próprio tecido. Certo? Certo? Corpo das costas com o corpo da frente. Aqui, a frente. Ó. Como eu esqueci de colocar aqui o nosso tre... Aqui, a nossa basezinha aqui de aumento de um centímetro, vocês vão colocar aqui, tá? Que ficaria a quantidade certinha, ó. O centímetro que nós vamos aumentar aqui é o mesmo que nós aumentamos aqui na parte do corpo, tá? Que é justamente o trasface dos botões. Certo, gente? Essa foi a nossa modelagem. Saia, costa e frente. Corpo, frente e costa. Gente, e aqui tá o nosso babado. Pessoal, dá pra vocês perceber que pra fazer um vestido pode ser usado apenas a saia base e a blusa base. Caso vocês não tenham o vestido base, pode fazer em cima desses dois que sairá um vestido certinho, tá? Porque a gente terá a medida do corpo e a da cintura pra baixo será a parte da saia, tá? Então, em cima deles dá pra fazer um vestido tranquilamente, certo? Clécia, espero que você tenha se esclarecido como seria a modelagem desse vestido. Se você e os outros seguidores tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos, tá? Trouxe somente a modelagem, não terá a costura, certo? E até o nosso próximo tutorial. Fique com a paz do Senhor, que o Espírito Santo reine na casa de cada um de vocês, tá? Beijo! Tchau!